Por isso que a Anitta se fudeu, né, voltando Aquele papo lá, porque pelo que eu ouvi Ela tava falando mal de tu pra um cara em inglês Achando que tu não ia manjar Então, aí ela se fudeu, porque Como é que alguém fala mal de alguém em inglês E espera que o cara Não vai manjar A gente tava numa balada Eu e o Nego do Borel E nós fomos pra casa dela Entendeu? E ele me levou dizendo assim, não, Anitta mandou te convidar Aí eu falei, porra, legal, gentileza Lá atrás ela cantou no meu aniversário Porra, eu lancei ela praticamente No meu aniversário, a pedido da Camila Que era empresária dela Pedi pra me botar na festa, porque ia ter um monte de gente gravadora Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito bem relacionada Então isso acaba ajudando A prospectar Coisas pra carreira dela Aí Enfim, tive vários momentos com ela Nesse sentido de ajudar Tanto ela quanto a empresária E aí eu tava lá, mano, cheguei lá, os caras tudo fumando Baseado, charutão desse tamanho E eu falei, caralho, meu irmão Estourei, imagina Imagina Aí 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 eu fiquei lá com o Nego E tal, pedi uma cachaçinha Aí vem os caras meio Deu pra ver que era gringo, né Os caras estavam meio perdidos assim Aí eu desenrolei com os caras Pô, quer Tomar um drink, não sei o que Ah, pô Meio que tratei bem os caras Tinha uma galera chegando Aí Aí chegou a Anitta Aquele jeito delas Parafatose, né E tal Aí Começou a brincar Contou meia dúzia de piada, né Porque ela não desenrolava tão bem em inglês Como tava Agora talvez esteja até melhor Há uns dois, três anos atrás, não Aí Aí eu vi ela falando assim com ele Aí perguntou Quem é esse cara Aí ela olhou e falou assim Ah, é um artista brasileiro Meio que desmerecendo Desdenhando, tá ligado Entendi, entendi Aí falou assim Pô, ele fala bem inglês Ele ainda falou pra ela Ele fala bem inglês Ela assim Oh, man Serious Tipo brincando com ele Ah, caralho Yes, yes Aí Aí mudou de assunto Aí o outro perguntou Eu conheci esse cara Aí Aí ela chegou Quando ela falou essa frase Eu fiquei puta Ela falou assim He's a old school man Ele é um cara da Velha Guarda Velha Guarda É Fez muito sucesso lá atrás E hoje tá tentando voltar aí Eu tô tentando fazer Algumas coisas aí com ele E ela Meio que Aí eu olhei aquela porra Falei Caralho, meu Como é que pode Ser humano muda muito, velho Ser humano muda muito, velho Aí eu fui pro carro Aí tu foi embora puto Aí fui bolado pro carro Muito bolado Caralho Eu chorei, mano Eu confesso, eu chorei Fiquei tristão, mano Caralho Pô, nada a ver mesmo Nada a ver Minossciusou total, né É porque a pessoa Aí 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 eu Aí chegou O nego Perguntou Tu já vai embora, já vai embora Eu falei, cara Vou embora, vou embora Porque, porra Eu vi uns bagulho ali Que não me fez bem Tá ligado E ele olhou pra minha cara E falou assim É Mas o que aconteceu O que aconteceu Aí eu Pô Eu vi a Anitta falar Uns bagulho ali Que não foi legal, cara Porra Mulher me traz aqui Pra ficar me humilhando, meu Aí ele Pô, tu deve ter visto Coisa demais Tu deve ter bebido Eu tinha bebido Eu falei, cara Eu não só Tenho certeza Que eu fui nos gringos No outro Que eles estavam com três gringos E fui perguntar O que ela tinha falado Ah, ela falou Que tu já foi Grande Big, né Falam de Big artist Que ela falou Já foi grande Tá meio apagado Tá meio fora da mídia Caralho Mó bronca E mó mentira Porque, pô Tu tá no flow, né Tá ligado Não, mas Anitta veio no flow Não Quem tá falando da mídia agora E aí E aí, cara Aí tu foi embora pra casa Hã? Aí tu foi embora pra casa Tristão Ela nunca soube disso E uma vez abri meu coração Pra falar isso com um jornalista Que é amigo meu Achava que ele não ia divulgar Que era o Léo Dias Ixi, tá de sacanagem, né Não, mas, porra Eu contei pra ele Porque o Léo me conhece já Porra, já há um tempão, né, cara A gente se conhece há mais dez anos Mas é o Léo Dias, né Não, mas o Léo Dias Hoje O Léo Dias tá assim Porque ele, porra Mas na época ele era um jornalista De uma coluna, né Entendi Ele não tinha ido pra esse lado Tanto poder de mídia Como ele tem hoje E aí a gente Aí Eu conheço ele desde essa época Aí Abri meu coração pra ele Porque ele tava brigando com a Anitta, né Tava aquela discussão do livro dela lá Aí a gente conversando Eu troquei essa ideia com ele Falei, porra Aconteceu isso, porra Ela me distratou Não sei o que Então ela tá mudada, cara É o lado Talvez nem faça por maldade Porque talvez nunca teve ninguém Pra dar um toque, tá ligado Eu não acredito que o ser humano Possa fazer isso Eu acho que é Mais pra poder É Tá por cima ali Da carne seca, talvez Então, tipo Ah, eu falei aquilo Pra mostrar que eu tô Eu que sou do momento Over the top É Se pagar de estrela, né É, também De repente Sei lá, cara É porque As pessoas mentem As pessoas mentem Por nenhum motivo, velho Eu não entendo isso Eu tenho dificuldade De entender o ser humano Às vezes eu acho Que eu que sou de Marte Falei, porra Não é possível Como é que a pessoa É capaz de viver A vida inteira Perseguindo o ser humano Tipo, deixar de viver Pra ficar Sofrendo as dores Do outro, meu Então Porra Meio perco de tempo Eu teria mais o que fazer Normalmente É Porque eu não entendo Mas